Em junho de 2019, o Brasil é uma das 10 potências mundiais. Isso eu acho fantástico, a gente esquece disso. Você sabe o que significa o Brasil ser uma das 10 potências, uma das maiores potências e mais ricas potências do mundo? Significa que nós somos um país rico. Se a gente é um país rico, quem nasce no Brasil, o que é? Mas com cabeça de pobre. E esse é o nosso problema. Eu estive no Japão agora. Uma coisa é você ser um país rico e você estar rico. Então você é, você nasce, outra coisa é você estar. O Japão é um país que é pobre, mas está rico. Por quê? Porque ele tem uma riqueza muito grande que ele produziu. Mas ele é um país só porque ele não tem recursos naturais. Então é um país que fez tudo aquilo. O Brasil não. É um país que é rico de recursos, de possibilidades, de tudo. Que é uma coisa absurda. Quando a gente começa a ver a riqueza do Brasil. Mas o que acontece? Nós não somos um país rico. Nós não estamos ricos. Significa o quê? Que nós estamos aproveitando o nosso potencial. Nós estamos aproveitando o que nós temos. E de quem que é a culpa disso? Nossa. Por quê? Porque a gente tem um chip. E se a gente não mudar esse chip, a coisa não vai funcionar.